Ele diz que palavras que podem explicar Ele leva vai as minhas intercessões Quando nobre os meus joelhos eu venho as tripulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus, eu te confesso, não é pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero ver o corpo Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa bem Porque às vezes não consigo nem falar Tua tua sangue, ai, tuas olhos sem olhar Como sinal que tu estás neste lugar Jesus, eu te confesso, não é pra viver Sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui e quero ver o teu poder Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar 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 Logo você, Jesus, eu tenho que chorar Logo você, eu tenho que chorar Como sinal que tu estás neste lugar Tu estás neste lugar Qualquer coisa te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder É, para a natividade!